Estamos no trabalho do Wagner. O Wagner é pessoa, o Wagner é artista, o Wagner é arte. A arte no sentido maior da palavra, da expressão. E ao encontrar o trabalho do Wagner, que é ele, que é ele, que é ele estar aqui em licença, em pôr, em grito, em resistência, em vida, vida acima de tudo, a gente trouxe outros encontros para esse encontro. Aqui também vai estar Angola, com a poesia da Isabel. Vai estar a música, que a gente trouxe algumas músicas em homenagem ao Wagner do Brasil, algumas músicas do Brasil e de Portugal. E que poder tem esse trabalho do Wagner? Eu acho que se eu pudesse escolher uma palavra para hoje, eu escolheria essa palavra. Que poder tem essa arte? Porque ninguém fica insensível ao Wagner, que está nu, cru e vestido desse trabalho. Então, o nosso apontamento poético, musical, é uma homenagem a esse poderoso Wagner. E agora é pronto? Agora é emocionante. desde a primeira vez que eu vi, desse poderoso Wagner, que tem coragem de mostrar-se do jeito que é, ou como posso, e que lhe chama para a vida. O nosso trabalho é um fragmento do imenso poder de trabalho e arte, e de juntar gente, que é o Wagner. Obrigado, 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 Wagner. Obrigado.